1, 2, 3 Fique esperto Que depois vai Gata já teve que ter essa impressão ali Ah, vontade de fazer xixi Tira o óleo Acabou de tirar o óleo Só eu, tô quietinho Só o tempo que demora pra esvaziar Humor, não vai esvaziar a parte de baixo? É o mestre que tá aqui Não sei se tem 2,5 litros ali mesmo Deve ver quando que saiu Humor, se não... Ah, xixi comprido esse Com os peitos do meu cacho Com os peitos ao nível do mar seria diferente Ah, sim, tem mais pressão Eu desço pra Cobatão Às vezes com um gafinho de água do lado A hora que eu chego lá embaixo A hora que eu subo, né A hora que eu subo, né A hora que eu subo, né A hora que eu subo, ela dá um... Faz mais pressão dentro Pode dar essa parada Tem que parar na hora que eu gravar? É Tá filmando a garrafa, eu? Tá, a garrafa Daí o Gubeck derruba a câmera Vai aqui, vai aqui Olha aí, cara Você demorou, né Vai chegar no buraquinho, vai parar? Vai Vai escorrer Não Não É se eu escorri parada Não É um garrafa Não Não É aquele... Caio assim, a dor de 24 Não Tá bom, foi? Tô É Ó, Patrícia Deixa o papel ali Não 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 . 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 Parou? Parou! 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 Não é vermelho? Parou! Parou! Obrigado.